Hoje a gente vai ajudar a dona dos gatos a encontrar todos os gatinhos Então pra gente conseguir encontrar, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí gato Isso mesmo pessoal, e vamos dar 3 segundos pra vocês comentarem galerinha Isso, 1, 2, 3 Comenta aí se vocês conseguiram ou se não conseguiram Isso, e olha só pessoal, ela tá desesperada Nicole É, a gente precisa encontrar os gatos né Tá, vamos lá galera, ela é a senhora dos gatinhos pessoal Sim, ó, cadê os gatos? Ah, aqui precisa de 8 Eita, pra gente sair né Nicole, será que os gatos estão aqui fora? Ah, eu vi um aí em cima Olha que bonitinho ele Que sapeca galera, mas Nicole Tá escorregando? Escorreguei um pouquinho É só pra diversão né Ah, verdade, encontrei um Muita gente, mas o que aquele gato tá fazendo ali? Meu Deus, aquele gato ali ó Aham Tem um gato na água Gato do céu Na água? Mas gato não gosta de água galera Pois é né Né gente? Deixa eu ver se tem um aqui Já peguei o... Ah, já pegou? O nome dele é Lagoa Gato Uh, gostei do nome, combina com ele né galera Combina? Ah, já sei o que ele tava fazendo Nhi O que? Tá pegando peixe? É né Gato esfomeado galera E agora? Como é que eu saio? Ah, que susto Nicole Tem um gato dormindo Olha um outro gato aqui Ah, boa Você já encontrou quantos? Não sei mãe Eu acho que eu já encontrei tudo agora Aí em cima Nicole Tá falando aí em cima Aqui Ah, peraí Esse aqui é quanto eu encontrei? Sete? É, você já encontrou sete Já encontrei sete? Galera, encontrei só três pessoal Onde você viu tanto gato Nicole? Ué, foi andando por aí Gente, eu não encontrei nada pessoal Falta mais um pra eu pegar Eu conseguir entrar lá Aham Falta mais um Achei Ó, agora encontrei quatro Gato de grama Ó, esse gato aqui Esse gato tem os olhão Que bonitinho Gato de grama? Gato de grama Gato de árvore Beleza Ai gente, falta mais galera Encontrei só cinco até agora pessoal Pegar mais um aqui Achei Pronto Já passou de fase? Agora eu tô indo Tchau, tchau Você encontrou gato aqui dentro da casa? Não Ah tá Que susto Tem um gato no lixo Galera Ele tá revirando o lixo pessoal É, pois é né Nicole Eu tô perdida nesse mapa Galerinha Não encontro mais nada galera Ó, achei mais um gato O que é isso? Na caixa Na caixa? É, na caixa Ó, achei mais um gato Tadinho Ele tá no buraco Ai gente, eu tenho aqui em cima da casa Agora que eu vi, pessoal Gente, como que essa moça tem todo gato assim? É a velha dos gatos Verdade, Nicole Ó, tem um aqui dormindo Acorda Ó, encontrei mais um Ah, não acredito Eu tenho que voltar Ah, eu não vi alguns Tá, aqui já achei Tenho que subir aqui Pra pegar o outro Ah, ali Galera Só falta dois pra mim Nicole E eu tô aqui em cima da casa Ah Ah não Aquilo lá é de outra pessoa De outro lado Galera Ni Ah, falta mais um Eu acho Gente, é muito difícil Ué, mas eu não peguei esse gato Galera Ah, já peguei Achei tudo Agora eu tô indo pro próximo Não Eu tô presa na primeira fase Até agora Nicole Meu Deus Mãe, você já achou o gato preto? Não Não achei gato preto Onde tá o gato preto? Tá na porta da casa aí Tá na onde? Na porta da casa Na porta da casa? Em cima Da porta da casa Gente, ah, aqui um gato O que? O que? Gato Luiz Oxi Tá, você subiu por onde? Na escada Na escada? Onde fica essa escada? Ué, mãe, onde sobe? Tá nada Mãe, preciso encontrar muito aqui Você tem que encontrar quantos aí, galera? Tenho que encontrar dezoito Dezoito? Aham, eu encontrei só nove Nossa, pessoal Aqui, seu gato safado Te peguei Gato safado Ufa, gato de gravata no telhado, galera Será que tem gato no telhado aqui, gente? Falta mais um Gente, aqui é muito grande Meu Deus Você sabe onde fica mais um, Nicole? Ih, não sei Mas eu preciso de mais um, galera Ah não, já tá liberado Ah, não acredito O que? Olha, é escultura Escultura? É, aquela escultura lá, gente Dos homens lá Aham Criador Não sei Falou criador aqui Não é criador, né? Mas é uma escultura aí, gente Comenta aí se vocês sabem o nome Tá Não, é uma pintura É pintura? Não é escultura, tá? É pintura Ai, gente, encontrei dois gatinhos até agora Ai, um gatinho acidentado, Nhi Que dó, pessoal Ah, no buraco? No buraco, galera Encontrei quatorze Pelo menos esse mapa aqui é mais fácil Porque a gente vai andando E vai encontrando Mãe Oi Gato de lama Mãe, aqui é gigante Uou, deixa eu ver Galera, olha só Você tem que encontrar dezoito gatos aqui Eu encontrei só quatorze Dezoito gatos? Oh, achei mais um Sim Gente, pra mim é... Ah, tem um aqui, ó, pessoal Vem aqui, seu gatinho Aqui eu acho que eu já fui tudo Ó, encontrei seis Falta dois pra me liberar aqui, galera Tem uma área VIP? Por que tem uma área VIP? Área VIP? Ah, nossa, eu tô com esse gato aqui, ó, galera Eu quase que não ia enxergar Ele tá com uma caixa na cabeça Boa Uma caixa? Uma caixa na cabeça, pessoal Achei mais um Área VIP ali Ah, é uma... Ah, é uma praia Nossa, legal Galera, falta mais um, pessoal Onde tá esse gatinho, galerinha? Tá difícil aqui? Tá difícil, Nicole Tá faltando um gato pra mim, pessoal Eu acho, Nick Eu passei por ele Foi na cerca? Não, na cerca eu já peguei, Nicole Ah, tá Gente, onde tá faltando? Ali em cima eu já peguei, galera Tem um no buraco Não, não, não Tem um no... Na parede Parede ali, ali do lado Na sua parede Na parede? Isso, isso Aí Ah, não! Você tá brincando? Gente, isso aqui eu nunca ia encontrar, galera Pois é, né? Obrigada, Ani Gente É muito difícil Nicole, como você achou ele? Sei lá Eu fui andando por aí Eu vi um negocinho E pensei, nossa Nossa, o que esse gatinho tá fazendo Tão escondidinho? Gente, consegui Finalmente Achei tudo Agora que eu tô aqui Você já conseguiu, Nicole? Essa parte foi bem difícil Foi bem difícil É muito grande Gente, vocês já viram gato na praia? Não sei, não Gato na praia Eu nunca vi, pessoal Já vi cachorro Cachorro na praia Já vi o cachorro? Ah, cachorro Cachorro na praia Eu nunca vi cachorro na praia Ah, cachorro Os donos levam pra passear? Pessoalmente você tá falando? É Não é? Não lembro de ter visto cachorro na praia É, gente Sempre tem, galera Uh Agora Que isso? Meu Deus Tem gatos ali Uh, gato estátua Gato preguiçoso Galera Um monte de gato Um monte de gato Gato estiloso Boa Ah, esses aqui com certeza É o mais fácil de encontrar, hein, galera E, ah Gente, agora eu tô num Mãe O quê? Eu tô na cidade Você já tá na cidade Uhum Galera Meu Deus Isso aqui é grande É a cidade do gato Galera Mas essa mulher tem muitos gatos, pessoal Pois é Gente, quantos gatos vocês têm na sua casa, galeria? É, a gente tem zero A gente tem zero Agora imagina ter 50 gatos, galera Pois é, né? E eu só encontrei nove, Ni Gente, aqui Ah, aqui eu acho que é mais facinho, olha Eu tenho que encontrar 14 Mais fácil aí, Ni? Eu acho que aqui é mais facinho do que o da praia Ixi, pessoal Eu acho que eu tô Eu tô perdida Ah, tem uma ali em cima Ó, pessoal O que será que esse gato tava fazendo aqui? Acho que ele tava achando, Ni Que ele era o gato de botas O gato de botas É Olha aqui Ele tava espionando as pessoas Não Sim, ele tem um binóculo, galerinha Meu Deus Aposto que é o gato de botas, pessoal Não sei, hein, mãe Eu acho que é E esses gatos? Estão brigando Estão brigando? Acho que eles estão apaixonados Não, mãe Essa aí é a pintura Ah, é a pintura Você não lembra da pintura? A pintura é histórica Lembra? Dessa pintura não, Ni Ué, sério? Sério Não, não Essa pintura é histórica? Sim, como assim você não sabe a pintura? Ai, galera Como assim, mãe? Não sei, Nicole Dessa pintura eu não tô sabendo não, pessoal Como assim? A pintura é famosa Famosa? Aham Gente, vocês sabem, galera Comentem aí Porque a Nicole tá falando que é famosa, né, gente? É, aham Mãe, achei um gato pintando Gato pintando? Ele tá pintando uma pessoa Galera, olha esse gato aqui É pra pegar esse gato aqui, ó Ah, peguei, peguei Ele tava escalando, Ni Gente, tem uma menina que tá com um gato voando em cima dela Sério? Aham Aham Ah, tem um gato aqui Boa Ah, falta quatro Ah, ali, eu não vi ali Ah, eu nem peguei aquele gato? Como assim? Ah, tá, eu peguei, peguei Gente, eu peguei 14, Nicole Gente, que falta? Galera, o que tá faltando pra mim? Pessoal, será que em cima dessas bolas tem algum gato, galerinha? O que falta? Será? Será que aqui tem como entrar? Ah, aqui não tem como entrar Ah, meu Deus Ah, tem um gato aqui no fundo do mar Ah, seu comilão Tá comendo peixe, né? Comendo peixe Tá pegando peixe Ó, Ni, encontrei 15 gatinhos, galerinha Gente, será que tem mais gato aqui? Meu Deus É agora, onde eu vou encontrar mais gato, pessoal? Ah, ali no barquinho Falta só mais dois Boa, Ni Gente, a Nicole é muito rápida, galerinha Ah, pera, eu vi um gato Achei um... Tá espionando? O que é isso que ele tá fazendo? Tá espionando? Não, não tá espionando, não Sei lá, ele tá... Não sei, fazendo alguma coisa aí 16 Gente, é agora, Ni Tô perdida, pessoal Ah, achei o outro Aê Eu tô perdida nesse mapa, galera Ó, já tô indo pro próximo, mãe Não, você já saiu da cidade? Saí, já tô indo Tchau, tchau Galera, a Nicole já saiu da cidade, pessoal E agora, o que eu faço? Eu tô sozinha aqui Saí Agora eu tô... Não sei onde eu tô, deixa eu ver Ah, é tipo um... Ah, sei lá, onde é que é isso aqui Galera, acabei de ver um gatinho, Nicole Viu? Gente, eu... Nossa, olha ali, ele ali em cima O branquinho, pessoal Tá em cima da montanha, galerinha Eita, da montanha? Da montanha, pessoal Como é que eu não vi esse gato aqui? Eu vim aqui agora e não vi esse gato, gente Vocês acreditam? Tem gato bebendo café aqui Bebendo café? Aham Ah, eu pensei que eles bebiam leite, Nicole Mas café eu não sabia, galerinha Café é novo Café é novidade, pessoal É, então... Olha, tem gato aqui Mexendo na TV Não, na TV não No computador isso aqui Ah, mas é que eles são muito inteligentes, né, galerinha? Tem uma bola de gato? O que é isso, gente? Olha, um gato aqui O chefe gato Aê! Agora falta só mais um, pessoal Pra mim conseguir, galerinha Aonde está o último gato, galera? Tem um rato aqui? Rato? Aham Imagina se fosse pra gente procurar rato Achei Só porque Tava escrito aqui Cat, teto Aí eu pensei Nossa, no teto Aí eu olhei pro teto E tem um gato aqui Sério? Aham Ah, aqui tá o nome dos gatos Ó Gato entalhe Ah, esse gato Não, é o gato do Minecraft Gente, eu tinha muito dó De matar o gato Aham Não, de quando matavam o meu gato, sabe? Ah, sei Os zumbis, eles matavam meus animais Ai, que dozinha, galera Principalmente o meu lobo Gente, eu ficava andando no Minecraft Pra achar um lobo Eu quase nunca achava Mas quando achava Eu tinha que pegar osso E nunca tinha osso suficiente E aí, o que aconteceu com o seu lobo? É, eu deixava ele Procurava mais ele Eu procurava mais esqueleto Pra matar o esqueleto E dar osso pra ele Ah Ô, Nii Falta só mais um, galera Gente, eu acho que eu não vou encontrar O que é isso? É um gato? Ai, que susto Mas é que é um gato? Gente, o que é isso? Piscina de bolas? Meu Deus Gente Meu Deus Mãe, tem uma piscina de bola aqui De bolinhas coloridas? Aham Ah, isso é legal, Nicole Não, de bolinhas coloridas não Tem gato Aham Aqui, mãe Ah, gato? A bola é... A bola é um gato? A bola... Ah, sei lá Não, a bola tem uma foto de um gato Ah, tá Eu já tava entendendo mais nada, gente Tem nenhum gato aqui, não Pensei que ia ter, mas não tem, não Gente, falta só um gato Eu não tô encontrando, gente Gente, pra mim também falta só um gatinho Pronto Ah, e a Nicole encontra todos, galera Meu senhor O que? Tá che... Nossa, é muito grande Sério? Meu Deus, gente Pessoal, vamos fazer o seguinte Se vocês deixarem muitos likes aí E comentarem gatos A gente volta aqui nesse mapa Pra procurar os gatos, galerinha Isso aí E tchau Tchau, galerinha Obrigada por assistir até aqui Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês